Boa tarde, meus amigos do YouTube. Tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga. O sempre belo e bonito Kiki, doutor Ayata, 06, aquele que não é chaveiro não, mas sabe como abrir o sorriso no coração e no rosto das morenas, cafuzas, loiras e maneiristas, tá bom? Aquele que se olhar é a senha para destravar a fechadura dos corações e fazê-lo se abrir para a felicidade na companhia de uma beldade como eu, tá? Ah, e é isso aí. Estou aqui para comentar um vídeo a mais no canal e o Galo está me ajudando, está atleticando esse aí. Que é um vídeo que vai elucidar alguns acerca do assunto, instruir outros, que alguns às vezes não têm o conhecimento técnico necessário, e para uma grande maioria pacificá-los com o tiro usando lunetas, tanto no que diz respeito à arma de ar comprimido, quanto no que diz respeito à arma de fogo. Usou luneta, esse aspecto da balística aqui está presente e é importante para que você tenha bons resultados. E hoje eu vou abordar offset em lunetas. Primeiro é bom você saber que o termo offset não se aplica só a lunetas. Ele é um termo amplo, ele se aplica, por exemplo, à correção de cores, ele se aplica, por exemplo, a impressões. Existe o offset em impressões em que você queira transmitir de um determinado, de uma determinada plataforma, aquela mesma imagem, aquele mesmo segmento para outra plataforma, seja da visual para a escrita, existe o offset. Mas nós vamos falar daquele que diz respeito às armas. Portanto, é um conceito particularizado do qual eu abrirei mão dos termos técnicos, porque quando você trata disso em balística, por causa da compensação dos disparos, da curva dos projetos, da trajetória dos projetos, existem termos certos a serem aplicados, técnicos, termos catedráticos, termos universais, vou abrir mão deles, para falar aqui numa linguagem tupiniquim que todo mundo pode entender um conceito de offset em lunetas. O que é o offset em lunetas? O offset em lunetas é o erro de compensação mecânico nas lunetas. Isto é offset em lunetas. Portanto, trata-se, nós já sabemos, da mecânica de parte que você pode tocar, mexer, ajustar. Vamos aqui elucidar melhor isso para entendermos, então. Sempre que nós atiramos, nós mexemos com compensação. Você coloca a sua luneta zerada para 25 metros. Aí você vai atirar 50 metros, a pessoa pergunta assim, gente, qual compensação que você vai fazer? O primeiro dote, o segundo dote, o meu dote, acima do retículo ou abaixo do retículo? Nós fazemos essa compensação continuamente em relação à queda que o projeto tem, porque a sua trajetória é parabólica. Ele sai e ele vai declinando até tocar no chão, descrevendo uma parábola. Isso, mira aberto, existe também. Você vai atirar no alvo a 20 metros, não, agora é a 10 metros. Eu tenho que ter uma compensação, mirar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. Essa é a compensação balística que nós fazemos no que diz respeito ao voo, ao arrasto do projétil. A sua trajetória até o alvo em distâncias diferentes. Mas em lunetas existe o offset, que é a compensação mecânica. E igual você erra, quando você erra a compensação em tiros em distâncias diferentes, você tinha que ter mirado no primeiro dote, você mira no segundo, e você não acerta onde você quer, você errou a compensação. A luneta, se você não ajustá-la corretamente, você tem uma coisa chamada offset, que nada mais é do que errar a compensação da colocação da luneta em relação ao cano da arma. Por que eu estou falando isso? Porque esse offset se divide em duas etapas. Eu vou falar qual é a primeira aqui. Para você entender qual é a primeira, olha essa arma. Temos uma luneta montada, é um Schnauzer, e é uma Cometa Niofénix. Nitidamente, a luneta está num plano diferente do cano da arma. Nesse caso aqui, para vocês terem ideia, ela está em relação ao furo do cano, cerca de mais ou menos 7 centímetros, onde eu coloquei o dedo aqui. Então a luneta está acima do cano, do furo da arma, 7 centímetros. Então eu estou vendo o alvo nessa altura e o cano está vendo ele nessa altura. O que que acontece? Para que cano e luneta estejam olhando exatamente na mesma direção, você precisa de mecanicamente alinhar cano e luneta. Porque se eles não estiverem totalmente alinhados, você vai estar olhando aqui e o cano apontando para cá. Então isso se chama erro de offset, o não alinhamento ideal da luneta com o cano. E para que ninguém se desespere, vou dizer que é impossível esse alinhamento 100% certo. Porque não tem como, por mais que você faça o jazú, você deve ficar 100% certinho. Mas você pode ficar 98% certo. O que vai te dar disparos de muita precisão ao alcance da maioria dos projetos de arma de fogo e sobretudo dos de armas de ar, que não são armas pensadas em tiros extremamente longos. Então quando a gente monta uma luneta, a gente precisa de fazer o máximo para fazer a compensação certinha mecânica da luneta. Como que é feita essa compensação? Eu vou ver se eu insiro aqui na hora que eu estiver editando o vídeo. Duas gravuras. Uma vai mostrar um cano da arma, como se fosse o cano da arma. E eu vou colocar tracinhos nesse cano, horizontais e verticais. E você então vai ver do outro lado o retículo de uma luneta. O que você tem que fazer, apesar da luneta estar acima do nível do cano, fazer com que o retículo, que é o aparelho óptico da luneta, para aquisição de alvos e compensação balística. Você vai fazer com que o retículo, isso a gente faz mecanicamente, porque são com ajustes que a gente faz, com que o retículo se alinhe com o cano da forma como vocês vão ver aí. Ou seja, que ele esteja a torre vertical perfeitamente alinhada com o centro do vertical do cano e a horizontal perfeitamente alinhada com a horizontalidade do cano. Se o retículo estiver um pouquinho tombado, mais para a direita, mais para a esquerda, um pouquinho fora do que é o horizontal, do que é o vertical, você errou na compensação mecânica. Por isso que se chama offset. Offset é erro de compensação mecânica, de alinhamento mecânico. Que isso a gente faz com a mão. Então, você não alinhou direitinho, aí o que vai acontecer? Na distância que você zerar, você vai acertar direitinho. À distâncias maiores, você acerta mais para a lateral direita, mais para a lateral esquerda. O tiro sai para cima, mas pendendo para a lateral esquerda ou direita, para baixo, pendendo para a lateral esquerda ou direita. Por quê? Porque os dois objetos não estão alinhados para que a horizontalidade e a verticalidade apontem sem distorção para o mesmo lugar. Ou seja, você cometeu um erro de offset. E eu vou mostrar para vocês agora na frente como que você procura eliminar ao máximo o offset da sua luneta. Eu gravei um vídeo com essa arma e vou mostrar para vocês como fazer isso. Antes, eu quero dizer aqui que o erro de offset é mecânico também no que diz respeito à empunhadura com a luneta. Porque quando você vai disparar, a arma está descarregada, eu vou apontar para a câmera só para vocês verem. Você dispara com a luneta, o certo é ela estar plenamente na vertical e no horizontal certinho, está nivelada. Mas tem atirador que atira com a arma meia deitada assim, ó. O que você fez? Você pegou o retículo que estava sem offset alinhado e deu um offset com um erro mecânico de inclinação. Seja para a direita, seja para a esquerda. Eu inclinei muito, mas para vocês terem ideia, basta um grau de offset dado de inclinação que os seus disparos começam a sair fora. principalmente a distâncias diferentes de onde você zerou. Então, offset é um pecado que o atirador não devia cometer. Erro de offset, porque é mecânico, ele pode fazer. E por que, sabendo que há fundamentos de tiro com luneta, que eu falei no anterior que ia falar nesse, mas resolvi fazer esse vídeo para depois postar o próximo, sobre esses fundamentos, que é o fundamento de que você atira com dois objetos, que os dois devem coincidir exatamente em ângulo e proporção, horizontal e vertical, com o alvo que você quer pretender. Se você inclina um pouquinho a arma, você atirou tanto o cano quanto a luneta e cometeu um erro de offset e seus disparos vão começar a sair para o lado. Talvez é por isso que você, quando atira distâncias maiores, a maioria do seu chum pega para as laterais, porque você está com problema de offset. Dito isto, vamos ver aí como que a gente faz para desde, vamos dizer assim, o Beabá, colocar a luneta e tirar o offset da luneta. Sendo que nesse vídeo eu escolhi uma luneta que estava com offset inclusive no retículo. O que acontece? A luneta vem desalinhada, por incrível que pareça. Nós compramos, às vezes, pelo preço, não pela qualidade. Aí você compra o equipamento que aparentemente está direitinho, mas o retículo não está plenamente centralizado, como vocês vão ver nessa luneta no restante do vídeo que eu vou mostrar aí. Vamos dar uma olhadinha para a gente aprender como tentar eliminar ao máximo o offset aí. Pessoal, eu estou com o vídeo aqui já em edição, mas eu decidi dividir o vídeo em dois e vou deixar esse vídeo prático de como montar para a próxima semana. Por que eu estou fazendo isso? Eu não sou muito de ler comentário no canal, não. Com toda sinceridade, eu coloco o vídeo, não sou de ficar respondendo, lendo comentários. Mas de vez em quando, quando eu olho, tem um reclamando, ah, seus vídeos são muito longos, ah, seus vídeos são muito compridos. Olha, eu gostaria de falar com vocês uma coisa aqui. Pedir uma ajuda aos outros que postam vídeos aí. Façam vídeos desse assunto mais curto para ajudar o pessoal. Eu não consigo falar de um assunto desse economizando tempo. Porque em cultura, economia de tempo é perda de qualidade. Em cultura é. Você não forma um médico com menos de oito anos a não ser que você queira manter um médico que vai operar, fazer uma plástica no seu nariz e pôr ele do lado depois. Mas deve ter gente que consegue abordar esse tipo de assunto em menos tempo. Embora eu não ligue para isso, por isso eu não peço para ninguém inscrever no canal. Hoje eu não peço mais para ninguém dar jorninha. Não tenho nenhum interesse econômico nesse canal. Não ganho nada com ele. Mas para não ficar um vídeo mais longo, que eu não vou deixar de explicar direitinho, porque quem quer aprender assiste. Mas para não ficar muito longo, eu vou deixar a parte prática para o próximo vídeo. Então no próximo, vocês vão ver como eu faço para eliminar o máximo do offset da luneta e se eu estiver também no retículo do retículo. Me desculpem aqueles que se agradam de conteúdos pela qualidade, e não pela duração. E eu espero que aqueles que gostam de duração em determinante de qualidade, pelo menos não façam isso lá nesse vídeo. Mas vamos fazer. Não tem problema. Ok? Obrigado por ter assistido. No próximo, eu mostro como que é feito. Valeu.